Eu tô cobrindo o menino aqui, que ele vai, um banheiro. Essa menina, ela tá fazendo rap, mas ela não tem experiência nenhuma. Mas ela tá fazendo direitinho. Porque ele tá fazendo coach, ele vai sair daqui a pouco. Aí você só olha ela. E agora? Mas ele já tinha saído. Caralho, eu tô indo. Foi negu agora. Oi, deixa eu falar coelho. Júlio, mas então, mas aqui não tem experiência nenhuma. Não, mas eu tô com certeza que ele tem experiência nenhuma. Tipo aqui. Agora. Eu tô com certeza que ele tem experiência nenhuma. Por exemplo, o Andy não saiu. Aí ele pensou o rap. Não, não, cobre ele. Não, eu vou cobrir. Se o Danny não saiu, ele acabou de entrar. O Danny acabou de entrar. O Danny acabou de entrar. Ele acabou de entrar. Não vai. Mas só... O menino, eu vou ficar aqui. Só que tem que ter o Andy. O Andy, só que ele vai voltar. E eu tenho que ficar com a menina, porque o Jessel vai sair, entendeu? O Jessel tá saindo. É isso que eu tava tentando explicar. Só não pode ficar mais de meia hora. Tipo assim, não pode ficar muito rápido. Não, não, não. Eu já tô trabalhando faz duas horas de migrante. Sim. É porque aqui é muito mal organizado. E aí, eu vou ficar com a menina. Olha daqui. Olha aqui o podium. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nossa senhora de entrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.